E aí pessoal, beleza? Aqui é o Manolo e no vídeo de hoje você vai aprender a gerenciar contas dentro do Clash of Clans. Se você tem mais de uma conta e tem dificuldades em gerenciá-las, você vai aprender neste tutorial básico, ok? Eu vou deixar na descrição o tutorial hard. Se você não conseguir fazer estes procedimentos com este vídeo, eu vou deixar um vídeo mais bruto para você fazer as suas alternâncias de contas de uma maneira mais forte. Forçar o Android a fazer realmente o que você quer, que é trocar de contas, ok? Então a primeira coisa que você tem que ter é o sistema Android, seja ele em tablet, celular ou emulador no seu PC, ok? O segundo passo é ter uma conta Google, porque ele salva as suas informações na nuvem e assim ele salva o progresso do seu jogo. Se você resolver jogar num tablet, num celular ou num emulador, você coloca os seus dados do Google, ele carrega o seu jogo sem nenhuma perca de progresso de vila, ok? O terceiro passo é clicar em configurações, que é o ícone que está em cima do ícone da loja do jogo, ok? Você clica e na segunda coluna, o último botão seria o login no Google Play. Está conectado, porque está associado a sua conta atual, ok? Então você clica em desconectado duas vezes. Ele vai abrir o Google Play Jogos, que você também vai ter que instalar, caso você tenha tablet ou esteja no emulador ou esteja no seu smartphone. Você vai ter que instalar esse Google Play Jogos para que ele funcione como o gerenciador de jogo, ok? Você clica em adicionar conta, clica em OK. Óbvio que a conta tem que ser existente. Coloca as informações, concorda com os termos. Você clica em OK. A opção do e-mail que você cadastrou, né? Aí você concorda que o progresso atual vai ser perdido. E aí, com base nas informações que você colocou na sua vila, nome e qual o nível de centro de vila, você clica em carregar. E aí ele te faz uma outra pergunta. Se você realmente quer excluir essa vila atual e substituir pela vila do e-mail que você cadastrou. O jogo fala excluir, mas ele não vai excluir definitivamente da existência dos servidores deles esta vila atual, ok? Apenas vai sumir da tela. Você vai fazer uma substituição. Aí você digita confirmar. Só que não pode ser minúsculo. Tem que ser maiúsculo. Ok? E aí ele já carrega a vila que você quer. Prontinho. A vila está aqui. É a vila que eu quero. É essa vila mesmo. Ah, mas e a outra? A outra excluiu. Será que excluiu mesmo? A gente faz o mesmo procedimento. Vamos lá. E aí agora ele já fala, né? Você quer carregar a vila de Manolo com o centro de vila nível 11 e o progresso do jogo atual será perdido. E aí ele pergunta mais uma vez se eu quero confirmar. E aí eu clico em OK. E o progresso do jogo está aqui. Tranquilo. É um modo muito fácil de trocar de vila. Então se você tem 3, 4 contas, né? Você cuida das vilas de muita gente. É uma maneira prática e fácil de se alternar de conta. Beleza? Se você tiver qualquer tipo de erro, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma maneira mais hard de você trocar de conta. Beleza? Também é uma maneira simples, só que a gente vai forçar o jogo a trocar de conta definitivamente. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e tchau, tchau. E aí